Música Fraternais saudações, e recebi dignos recentemente por nosso WhatsApp uma mensagem muito curiosa acerca do famoso médium Luiz Gasparetto, que vou compartilhar agora com os senhores e diz o seguinte, Frater, se puder responder e dar a tua visão a respeito, ficarei muitíssimo grata. Queria que falasse sobre o Luiz Gasparetto, com quem encontrei muitas vezes esclarecimentos e luz no meu caminho. Não só pela rádio, mas também pelas reuniões que ele fazia no antigo centro. Fiquei na época muito triste com a morte dele. Acho que um ser tão consciente de si, que ajudou tantas pessoas, não merecia esse fim pela doença. E esse vai ser o nosso assunto aqui. O porquê que Gasparetto veio a ter o fim que teve, que tipo de reflexões nós podemos fazer a partir daí. Mas não só isso, é aproveitarmos este questionamento da nossa digna irmã, e também estabelecermos aqui algo que ainda não tínhamos feito em nosso canal, que é uma homenagem póstuma a Luiz Gasparetto. E continua ela, Nunca mais vi ninguém como ele na TV e na rádio. Não sou kardecista, mas acredito em muita coisa do espiritismo e sempre revejo as palestras dele. E ela segue dizendo aqui algumas outras coisas de cunho mais particular, que respondi individualmente. De fato, Luiz Gasparetto, ele não se limitou apenas ao seu programa de rádio, nós vamos aqui especificar algumas de suas obras, mas também na TV. É um dos médiuns mais conhecidos na história da espiritualidade brasileira. E se você, claro, conhece, mesmo nunca tendo ouvido falar em Luiz Gasparetto, deixa aqui agora na caixa de mensagens se você conhece ou não. Se você já ouviu falar ou não. E se você conhece Gasparetto, se você conheceu a época, ele que veio a falecer em 2018, por qual meio você entrou em contato com ele? Foi pelo Facebook? Foi pelo YouTube? Porque ele chegou a ter também redes nesses meios de comunicação? Ou ainda foi por uma via mais antiga? Foi pelo rádio? Foi pela televisão? E nós vamos falar sobre esses programas de televisão também do Gasparetto. Mas deixe aqui nos comentários por qual meio você conheceu, se é que você veio a conhecer Luiz Gasparetto. Sejam muito bem-vindos, dignos. Antes de entrarmos propriamente em nosso vídeo, homenagem de hoje a este que é o nosso vídeo, 375, tricentésimo, septuagésimo, quinto vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo. É uma forma de você colaborar com o nosso canal, com as nossas atividades. Verifique se você já é inscrito. Caso não seja, se inscreva agora também, ative o sino. E deixe aqui nos comentários a sua palavra de conhecimento e de reconhecimento acerca da figura de Luiz Gasparetto, ou mesmo de algum dos membros de sua família. E entrando aqui já no nosso tema, é significativo relembrar que Gasparetto não é um outsider solto no mundo, não é alguém que surgiu do nada. Gasparetto é filho também de Zíbia Gasparetto. Pessoalmente, dignos, confesso aos senhores, tem maior até intimidade com Zíbia Gasparetto, não por tê-la conhecido pessoalmente, mas através de suas obras, principalmente por um dos seus espíritos mentores, que é o espírito de Lúcius. Inúmeros livros de Zíbia Gasparetto publicados tocaram o coração dos brasileiros e também de indivíduos para fora do nosso país. E pessoalmente, gosto muito de suas obras, especialmente uma obra chamada O Morro das Ilusões. Recomendo este livro e se você já leu, deixe aqui nos comentários. Se você já leu alguma obra de Zíbia Gasparetto, algum romance espírita também de outros autores, deixe aqui nos comentários o que você recomenda. Isso é significativo. Qual obra você recomenda de romances espíritas para que os nossos amigos e assinantes aqui do canal também venham a ler? Eu recomendo O Morro das Ilusões. E é isso. Não só a mãe de Gasparetto era uma médium espírita extremamente conhecida e uma das mais populares, como também o irmão de Gasparetto era também um médium. O pai de Gasparetto também pertencia a um centro espírita e conduzia a um centro espírita que depois foi se transformando, ou seja, ele não nasce do nada. Ele é um fruto que vem de uma árvore extremamente promissora, extremamente profícua. Isto é significativo nós guardarmos. Ele vem a nascer dignos no ano de 1949, numa família kardecista, espírita kardecista. Com o passar do tempo, ele começa a ver o desenvolvimento desta sua mediunidade. Consta, inclusive, por relatos da sua família e dele próprio, que na sua infância, adolescência, que ele foi levado a Francisco Cândido Xavier, de quem ele recebeu diretamente e pessoalmente instruções específicas para o desenvolvimento da sua mediunidade. Um aspecto interessante acerca da biografia de Luiz Gasparetto é que ele não se resumia a ser um médium ostensivamente de psicografia, como era o caso de sua mãe, Zíbia Gasparetto, de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco e de outros tantos de sua época. Ele apresentava a qualidade e o dom de ser um médium por pictografia, ou seja, ele tinha capacidade também de, por inspiração e aproximação, reproduzir as obras de grandes pintores da história. Consta que ele, inclusive, na sua juventude, fez uma grande turnê pela Europa e pelos Estados Unidos justamente para se aproximar, não apenas do espírito, da alma, da inspiração e da conexão com estes pintores de outrora, como também para alargar os seus conhecimentos acerca da espiritualidade. E foi mais ou menos a partir de sua juventude que ele começou também a se distanciar do cardecismo original e tradicional, porque Gasparetto tinha uma mentalidade extremamente aberta para assuntos cujo cardecismo não se via propriamente discutindo, ou seja, Gasparetto, ele incluía assuntos como família, como relacionamento, como sexualidade, falava sobre dinheiro, sobre prosperidade, enfim, tinha um aspecto também altamente psicológico, relacionando coisas à autoajuda, enfim, se utilizava de ferramentas terapêuticas das mais diversas e, por vezes, inclusive, de ascendência esotérica para colocar em movimento a sua missão de vida. E, por isso, desde a década de 80, Luiz Gasparetto, e ele foi também conduzindo, influenciando a sua família a isto, ele foi se distanciando da FEB, Federação Espírita Brasileira e do Espiritismo Tradicional. Por isto também que a linguagem dos Gasparetto, ou do clã Gasparetto, Zíbia Gasparetto, Luiz Gasparetto, seu irmão e outros, é tão diferente daquilo que se verifica no cardecismo tradicional. Vejamos, dignos irmãos e irmãs, que eles tinham também um centro espírita que foi passando por uma série de transformações e estas transformações foram conduzindo a um centro de espiritualidade mais livre, mais aberta para discutir diferentes assuntos. O próprio Gasparetto também, ele foi rompendo com o Espiritismo a partir daí e ele criou um espaço chamado Espaço Vida e Consciência, principalmente a partir da década de 1990. Nesse Espaço Vida e Consciência, não apenas ele fazia as suas preleções, como também chamava outros indivíduos de outras áreas, inclusive religiosas, espiritualísticas, terapêuticas, psicológicas, para que pudesse assessorá-lo naquele processo de conduzir as pessoas que ali estavam. Luiz Gasparetto, ele alcançou em grande parte o reconhecimento que alcançou devido a sua área um tanto quanto midiática também. Vejamos que ele tinha um programa na Rádio Mundial, cuja sede fica na cidade de São Paulo, já tive a oportunidade também de participar lá numa circunstância na Rádio Mundial, e ele manteve esse programa por longos e longos anos. Ele igualmente teve um programa na Rede Bandeirantes, chamado Terceira Visão, isso ali no ano de 1987, no final da década de 80. E depois ele veio a ter um outro programa na Rede TV, chamado Encontro Marcado. Esse Encontro Marcado, na Rede TV, eu tenho uma memória mais fixa, uma memória mais vívida deste programa. E acredito que também é o caso de grande parte dos senhores que aqui estão. Mas ele participou de outros tantos. Ele participou, por exemplo, de programas no Jô Soares, ele esteve presente em programas de entrevista a Maria Gabriela, com Clodovil e outras tantas figuras. Seja como for, dignos, o trabalho de Luiz Gasparetto é notório, pela sua sinceridade, pela sua facilidade de falar sobre o cotidiano e de bem instruir os indivíduos também na sua convivência, não apenas com os outros, com familiares, com amigos, com as suas problemáticas, mas principalmente consigo mesmo. E aí nós voltamos para fechar ao ponto central dessa nossa irmã. Por que Gasparetto teve o fim que teve? Vejamos que em 2018, ele veio a falecer em maio de 2018 com um câncer de pulmão. E ele, nesse câncer de pulmão, passou por alguns sofrimentos. E a reflexão que a gente faz, dignos, ele é muito simples. Vejamos, independentemente da evolução espiritual, independentemente da missão assumida e cumprida, independentemente do bem que você propague, você não está, nós não estamos alheios, não estamos livres de sofrermos as mazelas no nosso corpo, na nossa vida, em nossa sociedade, das mais diferentes formas. Então, de maneira alguma, o modo como ele veio a terminar a sua vida macula o seu trabalho, a consciência de Luiz Gasparetto e as benesses que ele espalhou durante a sua encarnação. Vejamos que Francisco Cândido Xavier também teve grandes problemas de saúde, Helena Blavatsky igualmente, e outros tantos médios e grandes lumiares da humanidade passaram também por sofrimento, passaram por dores, passaram por vezes por condenações. Então, é perfeitamente natural que nós saibamos separar uma coisa da outra. Não é porque o indivíduo sofre determinada doença, não é porque o indivíduo sofre determinado acidente, incidente, condenação, sofrimento, que ele propriamente tem o seu trabalho negativizado, que ele tem o seu trabalho diminuído. Muito pelo contrário, por vezes, o modo como o indivíduo enfrenta, o modo como o indivíduo vê, interpreta e se posiciona a partir do seu sofrimento, enaltece, abrilhanta e eleva também, ainda mais, a sua personalidade. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a este e a outros temas futuramente sobre outros ângulos. Paz profunda.